A partir de hoje, o impacto da Covid-19 sobre os povos indígenas de Manaus será monitorado pela Secretaria Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, a SESAI. Entre as atribuições da comissão, que será comandada pelo Coordenador Distrital de Saúde Indígena, estão o planejamento, a coordenação, execução, supervisão e o monitoramento dos impactos da doença. A portaria, publicada ontem no Diário Oficial da União, prevê ainda a convocação de órgãos e entidades participativas na atenção à saúde na região. Entre domingo e segunda, a capital da Amazônia registrou 183 internações causadas pela doença. Manaus conta atualmente com 84.310 casos acumulados de Covid-19, com 3.478 óbitos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!